Abertura 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 Como é que é? O esquema vai começar Levanta a mão, levanta o pé Quero ver braços voar Vem dançar, zoe, zoe Vem mexer, zoe, zoe Como é que é? Esta dança de verão Vem mergulhar neste sol E aquecer o coração Vem dançar, zoe, zoe Vem mexer, zoe, zoe Dança, dança, dança comigo Dança, dança, dança comigo Dança, dança, dança comigo Dança, dança, dança comigo Como é que é que o esquema vai começar? Levanta a mão, levanta o pé, quero ver braços no ar Vem dançar, zoé, zoé Vem mexer, zoé, zoé Como é que é que esta dança de verão Vem mergulhar neste sol e aquecer o coração Vem dançar, zoé, zoé Vem mexer, zoé, zoé Dança, dança, dança comigo Dança, dança, dança comigo Dança, dança, dança comigo Dança, dança, dança comigo Ai, 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 ai Vem dançar, zoé, zoé, zoé Ai, 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 ai Vem dançar, zoé, zoé Dança, dança, dança comigo Dança, 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 dan Ricardo Mateus Zua, zua, obrigada